Olha só o incêndio de grandes proporções nesta manhã de sábado, 9 de setembro, aqui próximo ao Votuporanga. Um vírus tendo bastante trabalho para pagar aqui, até porque a fumaça acaba atrapalhando o trânsito na rodovia Euclides da Cunha. E também atingiu um quiosque aqui de venda de frutas, próximo à central de distribuição de energia, CETEP, aqui em Votuporanga. Tchau, tchau.